Eu vou configurar os materiais do meu modelo, e aí, antes de começar, eu tenho que fazer algumas considerações, porque a configuração desse material vai depender da saída que eu vou dar nele. Então, no curso de jogos, é comum que a nossa saída seja na Unity, que é o motor de jogos, né? E se eu for na Unity, eu vou ter um número diferente, inclusive nomes diferentes, na lista de inputs que eu posso dar no material. E se eu for na Unreal, por exemplo, vai ter uma lista completamente diferente também. Se eu for na Godot, tem uma lista diferente. Então, antes de eu começar a configurar aqui, eu quero só puxar aqui antes rapidinho, para mostrar aqui. Se você vai usar o material padrão da Unity, você vai ter aqui os inputs de imagem, os inputs que você pode entrar com os bakes e com as informações processadas do Blender. Você vai ter o albido, que é o equivalente à nossa cor lá, o metálico. O smoothness aqui, ele não está entrando como imagem separada, mas ele está aceitando o alfa do albido, ou o alfa do metálico. Então, quer dizer que eu posso adicionar, às vezes, um canal de alfa no metálico, e esse canal de alfa ser a fonte da nossa solidariedade. Aqui eu vou ter mapa de normal, mapa de altura, que é semelhante ao que o bump map do Blender faz. Um mapa de oclusão, que não necessariamente é um ambiente oclusão, ele pode vir de um pointness. Aqui é uma máscara de detalhe, caso você tenha uma cor secundária, um mapa de normal secundário. Então, você pode usar essa máscara para falar que parte do modelo usa uma configuração e parte usa outra. É como a gente usar isso, por exemplo, em áreas onde grama e terra se misturam. E aí você tem a máscara que revela a parte da grama e esconde a parte da terra. E aqui também tem que lembrar que tem vários materiais diferentes. Então, por exemplo, se eu for para o Autodesk Interactive, eu vou ganhar o mapa de rugosidade. Ou seja, esse aqui, ele vai estar mais próximo do que o Blender nas configurações. Ou seja, ele vai ter esse mapa separado. Se eu for para o Standard Specular Setup, ele vai ter um mapa de especular. Então, se eu quiser definir como que a especular comporta por mapa, eu posso usar esse Specular Setup. Então, o ponto aqui é ver que, se você chegar aqui no Blender, você vai ver que não tem lá naqueles materiais. Se você for usar algum deles, tem outro material, você pode pesquisar mais materiais. E o ponto meio que é isso, é você saber qual que é o material da sua saída, antes de definir de onde é que está vindo a sua configuração, para que haja compatibilidade. Mas lá, naqueles materiais, por exemplo, não tinha substância de superfície. Então, não tinha nenhum desses entradas. Eu não tinha o controle de especular Tint, mas eu tinha o controle de especular, então eu vou deixar isso aqui. Mas não tinha nada relacionado a anisotrópico, nada relacionado a XIM, nada relacionado a Clear Coach, nada relacionado a IOR, nada relacionado a transmissão. Lá tinha o espaço de emissão, mas não tinha Clear Coach nem tangente. Ou seja, nenhum desses entradas estava visível naqueles shaders, ou seja, nas configurações que o shader permite para você configurar o material. Então, se você for entrar com essas informações, você vai ter que editar, ou programar, ou fazer algum tipo de trabalho adicional. E, às vezes, não é isso que você quer fazer. E a gente tem também algumas diferenças de nomenclatura. Então, por exemplo, alguns usam Rougness, alguns usam Smoothness, mas ele fala basicamente se é liso ou se é rugoso. Então, se você consegue fazer o mesmo mapa atuando para esse valor, é só inverter os valores. O albido é, na verdade, um valor que fala sobre o coeficiente de reflexão de cor de um material. Então, o albido, ele é, na verdade, o Base Color. Então, eles são a mesma coisa. E é bom você entender essas mudanças de nome, às vezes. Às vezes, você tem, num software, o que chama Fusiness, no outro software chama Tolerance. E aí, você tem que entender que o significado da palavra pode ser levemente diferente, mas a aplicação prática para a gente é a mesma. Então, e aqui você vai ter, por exemplo, uma situação assim. Base Color e albido fazem a mesma coisa para a gente. Então, essa é a primeira consideração que eu quero fazer. A segunda consideração que eu quero fazer é que eu estou fazendo o meu personagem baseado em stop motion. E, antigamente, stop motion era feito pesadão com clay. Por causa da flexibilidade do material, para você poder deformar a cara do personagem. Mas o clay também tinha uma série de problemas, como suja demais, a poeira gruda nele, a massa vai ressecando. Então, hoje em dia, muito do que a galera usava clay para resolver foi trocado por látex. No caso, por exemplo, os bracinhos de um personagem, as partes que são flexíveis, as partes que vão receber um arame de controle, no stop motion, foi substituído por látex. Então, eles usam molde e látex para fazer. E algumas partes que têm muita variação, que o látex não consegue cobrir, eles trocaram por 3D print. Ou seja, é impressão 3D. E aí, por causa disso, o jeito que eu posso pensar esses materiais para o meu modelo é diferente. Eu peguei umas imagens de referência aqui, de alguns filmes de stop motion mais recentes, que eu acho que são interessantes para a gente usar de referência. Eu estou aqui no meu navegador de arquivos. e eu vou na minha pastinha de produção desse personagem, que é essa daqui. E eu tenho aqui minhas referências. E aí, se a gente pegar, por exemplo, Coraline, aqui na Coraline, eu já tenho... O rosto é essa impressão 3D. Então, o rosto é uma impressão 3D e eles pintam nessa impressão 3D. Então, eles podem pintar por cima. O cabelo, eles fazem um ajuste com fios mesmo e cola para poder ter movimento. Então, eles fazem um processo de misturar arame, fio. Esse aqui é um negócio muito, muito específico da Laika, que é a empresa que fez Coraline. Com o cabelo ser animado, mas ainda ter essa textura granulosa, né? O tecido. Parece ser tecido mesmo, né? Tem até os fiapos saindo aqui. Então, eu tenho aqui tecido, tecido mesmo. 3D Print. E o botão, ele pode ser de plástico, né? Ele pode ser uma peça rígida de plástico. No caso do Paranorma, eles fazem um negócio ainda mais interessante. O rosto é uma impressão 3D, mas eles pintam no software e fazem a impressão colorida. Então, esses tons de cor aqui, eles saem da impressora 3D já. Ou seja, já sai coloridinho. E aqui dá pra ver que tem esses degradês suaves no nariz, no olho, né? Então, tem um processo bem interessante aqui de acabamento. No Paranorma, o tecido é tecido mesmo, né? Então, eu posso usar isso como referência. E mesmo estúdios como a Ardman, a Ardman, ela ainda tenta fazer com que as coisas pareçam um pouco com o que era a textura da massinha. Mas eles não usam massinha, por exemplo, mais na estrutura do corpo e nem no rosto. Ou seja, isso aqui também é impressão 3D. As caras também são impressão 3D. E essas peças também, elas são feitas de látex pra ser flexível e ter o esqueleto por baixo. Geralmente, eles preenchem por baixo do látex com uma espuma rígida, que eles chamam de foam. Mas isso quer dizer que... O que isso quer dizer pra mim? Quer dizer que se minha referência é stop motion... Então, minha lista de materiais pra essa personagem, eu posso ter látex pros braços e pro cabelo. Então, isso pode ser a parte de látex. 3D print pode ser a parte do rosto. Mas, talvez eu queira resolver isso com um material só, porque eu não vou querer que a textura da pele do rosto seja tão diferente da textura da pele do braço. Então, talvez eu faça com um material só, né? Seria meio que valente a pele. A parte que é de metal, que é a armadura aqui, né? Eu posso fazer... A parte de metal, ela pode ser, na verdade, uma pintura metálica em vez de metal, porque uma forja de um negócio desse ser realmente trabalhoso. Então, é muito mais fácil eu pensar que se é um material ter uma pintura metálica... Então, seria o pensamento... E aqui, na saia, eu posso pôr tecido mesmo. Aí, a minha dúvida... Essa é uma dúvida minha mesmo. Ou seja, eu estou com essa dúvida, né? Essa dúvida que eu possuo. Que é... A bota e a luva... Será que compensa fazer... Um material que é couro? Porque couro vai ter uma textura diferente do tecido. Um bump diferente do tecido. E... E vai ter também um... Talvez um especular diferente. Especular do couro. O couro, ele é... Vai ter um especular mais forte que o tecido. O especular do tecido é super esparramada. Você está batendo a luz em milhares de fibras. E o couro, não. O couro é uma pele, né? Então, ele vai... Reage diferente. Então... Isso aqui... São coisas que eu tenho que considerar Para fazer meu material. Tá? Então, são as primeiras considerações Que eu estou lidando Antes de começar a fazer o material. São uma espécie de exercício de pensamento Que a gente chama de pesquisa. Ou seja, você vai lá e pesquisa O que você quer fazer antes de fazer. Mas... E, às vezes, a gente não mostra Esse processo de pesquisa. Filmar. Porque ele leva anos, né? Se não tem anos que eu assisto filme. E eu estou com essas referências na cabeça. Tá? E aqui, ó. Eu vou começar a produzir Meu... Meu sistema de nodes. E aí, o que acontece é o seguinte. Eu posso fazer Toda essa separação aqui Com nodes. Ou seja, eu posso fazer Com que o nodes Faça o trabalho de separar O que é couro O que é metal O que é pele. Mas isso vai gerar pra mim Um sistema de nodes Super complicado Então, eu não quero Que isso aqui seja muito complicado E eu também não quero Que isso aqui seja muito complicado Eu não quero nem um milhão De materiais Porque fica ingerenciável Você ter que Carregar um milhão De materiais E eu não quero também Um milhão de nodes Porque fica ingerenciável Ou seja, eu quero um meio termo Onde os nodes são confortáveis De trabalhar e editar E o número de materiais Ele é reduzido E eu quero que esses materiais Usem Os mesmos inputs Ou seja, se eu estiver usando Especular em um Eu estou usando especular em todos E eu estou fazendo um mapa de especular Se eu estou usando rugosidade em um Eu estou usando rugosidade em todos E eu estou fazendo um mapa de rugosidade E eu estou levando isso para a unit Entendeu? Então, alguns valores Por exemplo, xin Essas coisas Eu não Isso aqui não Simplesmente não existe no meu material Simplesmente eu não estou tratando no meu material Então eu estou tratando só os Os elementos que me interessam E aí Por exemplo, no caso Aqui todos os meus objetos Estão usando esse material básico Todos eles estão usando o mesmo material Então No momento que eu estou aqui nesse arquivo Eu não tenho outros materiais E todos eles estão associados a esse aqui E também Todas as minhas pecinhas Todas as minhas pecinhas Elas possuem uma indicação de cor Que vem dessa imagem aqui Ou seja, eu mapeei o UV Desse modelo inteiro Deixa eu colocar aqui Nossa previsão de seleção Cada objeto aqui Está mapeado em uma dessa cor Dessa paleta Isso aí eu fiz em uma aula anterior Se pá, eu vou colocar o link Na descrição do vídeo E aí Se eu já tenho informação de cor Ou seja, se eu já tenho Uma imagem Que faz a cor Então eu preciso de um node de textura Ou seja, eu preciso de um node de textura Que faça a cor aqui E o que controla essa cor É o meu UV Então o UV é que manda na posição dessa cor Então eu tenho esse input Que é a imagem Colorida aqui Então o que eu vou fazer aqui É adicionar O meu input de UV Adicionar o meu input de imagem Que é uma textura Do tipo imagem Vou selecionar a imagem Que eu quero usar para colorir Que é essa imagem da paleta E vou falar aqui o meu UV comanda Aqui ó Dá para ver que é automático Ele viu que tem um UV no modelo E ele falou assim Tem um UV Então Essas cores respeitam Mas como você pode ter múltiplos UVs Você pode inclusive usar Esses múltiplos UVs Para construir o material É legal você já Ter essa definição aqui Para quando você fizer Acréscimos no seu material No futuro Você não ter que ficar Caçando onde que tinha imagem Onde que tinha UV Então É interessante fazer Esse acabamento aqui E aí Para fazer O shading Eu vou aqui no meu Menude shading Eu vou escolher uma outra luzinha Eu não vou usar essa luz aqui não Vou escolher uma outra luzinha aqui Só porque eu quero Que tenha Algum brilho Mais evidente na pele Tá Então O que eu quero aqui É uma luz que tenha um contraste maior Então eu estou pegando Essa daqui Que tem áreas de escuro E áreas de claro Bem definidas E que eu consigo Correr esse brilho na pele E eu consigo ver É um pouco mais do relevo Então isso é só para Facilitar a minha vida E eu quero colocar o que? Eu quero colocar Aquela textura granulosinha Ou seja, eu quero colocar Essa textura granulosa Que tem na impressora Na minha pele Essa é a primeira implementação Que eu quero fazer Então Eu vou entrar com uma textura procedural Vou entrar com uma textura procedural Então eu vou vir aqui na textura E eu tenho aqui uma série de texturas Depois eu faço um vídeo Sobre Todas elas Né? Mas Eu tenho textura de tijolo Textura de xadrez Textura de ambiente Que é para mapear o mundo Textura de gradiente É um degradê mesmo Textura de Isso aqui é um tipo de arquivo De textura E essa é um formato de arquivo Tá? Essa é um formato de textura Eu tenho textura de tipo imagem Que eu já estou usando aqui Para fazer a marca da paleta E aqui ó Eu tenho as procedurais Que me geram um cálculo Né? Então Todas elas Se eu entrar aqui Com ela no lugar Você vai ver que a medic Ela tem esse padrãozinho De cor aqui ó Eu posso Configurar E Né? Tipo Mudar a escala Né? Então assim O manual do Blender Eu vou deixar o link Ele tem a descrição De todas elas Ele é super bem escrito Aliás também Sobre o shader Se vocês quiserem Ver mais sobre o shader Da Unity Por exemplo Né? Então Você vai ter aqui ó O Shader Nodes Textura Você vai ter tipo Bem completinho O que é cada uma Brick Checker Né? Environments Você tem aqui a listinha Bem descrita Tá? Inclusive eles Deixam exemplos Pra 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 Ficar mais claro Tá? Então Em futuro Eu posso gravar uma aula Específica sobre isso Mas Vocês Saibam Que tem isso aqui E a gente tem também Na Unity É bem Bem Decupado Bem escritinho Como que são os Os inputs E os nodes Então vocês podem Usar esses manuais Vou deixar o link deles Na descrição Pra poder entender melhor A decisão De escolha De um e de outro Tá? E aqui ó Algumas dessas texturas Elas tem um aspecto Granuloso Como os Gravel Noise Eles tem essa Esse aspecto Granuloso O Voronoi Ele tem um aspecto Craquelado Né? O Wave Seria uma série de linhas Então esses dois aqui É que tem chance De me dar Esse Esses pontinhos aqui Se eu ligar O Moose Grave Ele tem É Um controle De dimensões Um controle De De cálculo Aqui Né? É É E eu consigo mudar Por exemplo O nível De detalhe Desse Isso aqui E também mudar O nível de escala E aí No nível de escala Eu consigo fazer Às vezes Eu vou colocar aqui Um 150 Mas eu consigo fazer Esse Virando o Lôzinho Né? É Que vai ter Como resultado De Aqui Um outro problema Que eu tenho A respeito Do meu Moose Grave É que Porque eu tenho Uma série de objetos É Com tamanhos Diferentes Talvez a intensidade Dessa textura aqui Não seja a mesma Entre o rosto E o braço Né? Ou seja Dá pra ver Que o braço Tá bem diferente Em relação Ao rosto Isso É porque Na verdade Eu não estou Controlando Como que Essa Essa textura Está acontecendo Tá? Então Pra eu Trabalhar Essa distribuição De 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 Tons Eu vou colocar Uma escala pequena Só pra ficar Bem Evidente Aqui É Como que O tamanho É diferente Em cada peça Inclusive Nessa aqui Olha como Nessa peça O granulado Tá muito estreito Nessa peça Tá tipo Uma mancha Olha como É que Tá A posição Disso aqui Então Lembrando que Essa textura Ela não é O foco Da tensão Ela é uma coisa Por trás Mas isso Não compensa Tratar ela Eu quero Vim aqui E eu quero Controlar As coordenadas Que definem Isso aqui Então eu quero Um input Que seja Uma coordenada Para textura Eu posso usar Tanto As coordenadas De textura Para fazer A coordenada De textura Mas eu posso Usar geometria Também Tá Ou seja Às vezes O que vai definir As coordenadas É Uma coordenada Que o próprio Software gera Para você Que é a que ele Usa automaticamente Às vezes Vai ser a posição Do objeto Que vai definir Aonde Que está Essa escala Aqui Se eu usar A posição E aumentar A escala Aqui Está mudando Mais ou menos Uniforme Em todo mundo Eu vou Voltar Para o meu Valor bem alto Então Talvez A posição Me resolva Talvez Só isso Me resolva Mas eu vou Passar pelas outras Aqui Só para ver Normal A direção Das normais UV Todos eles Têm UV Mas é uns quadradinhos Um objeto Pode definir Para mim Um objeto Qualquer Então Aqui Ele também Me atende bem Olha As coordenadas De objeto Lembrando que Eu posso ter Um objeto Específico Que faz isso E aí Todos eles Eles vão respeitar A coordenada De um objeto Só Mas aqui Atende bem O padrão De textura Está bem semelhante Para todo mundo Tipo a câmera Ou seja A câmera Pode definir A janela Pode definir O negócio Da janela É que A textura Ela não vai Mudar Ou seja A textura Está na janela Ela não está No meu Personagem E a mesma E a mesma coisa Eu posso pegar Coisas como Tangente As coordenadas Paramétricas Seria cada Triângulo Do modelo Essa daqui Cada triângulo Do modelo Está recebendo A textura Só ligar Para vocês Verem o que É o paramétrico Ou seja Cada triângulo Do modelo É um Valor de coordenada Mas aqui Deu para ver Que a coordenada De objeto Faz Um trabalho De textura Para mim Eu posso Configurar Isso aqui E Para eu ter Um controle Adicional De textura Ou seja Para eu ter Um controle Adicional Para poder mover A textura Deslizar ela No modelo Ou arredar Por exemplo Vamos supor Que eu não gostei Dessa mancha Aqui no nariz E eu quero Mover ela Para o lado Eu posso Colocar Um Um mapeamento Né Eu posso Falar que não é O mapeamento É a textura Né E eu posso Vem aqui E mudar A posição Da textura Mudar A rotação Da textura Eu posso Posso mudar A escala Dela Também Né Ou seja Se eu quiser Aumentar Ela Né Em um eixo Deixar ela Irregular Né Ou eu posso Deixar ela Pequenininha Por aqui Ó Ou seja Se eu Se eu não Quero Ficar Achando Um valor De detalhe Né De escala Por aqui Eu posso Achar o valor De escala Por aqui Eu não Tinha Tanta necessidade Disso aqui Ou seja Eu não tenho Tanta necessidade Disso aqui É Isso aqui É só porque É interessante Ter esse controle Na hora que eu estiver Editando o modelo Talvez eu realmente Queira Que uma dessas Texturinhas Não caia Num espaço Específico Tá E eu quero Esse granuloso Bem Bem apertado Ou seja Eu talvez Queira uma coisa Absurdamente Alta Porque Na Nossa impressão A gente não vê Muito desse detalhe Eu estou usando Musgrave Porque o Musgrave Me dá mais Controles Mas eu vou tentar Um Noise Ah Esse aqui ficou bom Esse aqui ficou bom Mas enfim Eu vou tentar Um Noise Porque Não sei se vocês entenderam Mas o processo De fazer coisas Envolve Às vezes Tentar te ver Então eu quero Uma textura Do tipo Noise Que você vê Que é parecido Mas ele me dá Uns controles A menos E eu estou Colocando no Color Para eu poder Ver o que Que é esse resultado Tá Aqui O meu O meu Noise Ele é colorido Tá Meu Noise É colorido Mas eu estou Achando ele Mais direto Ao ponto Acho que ele Com detalhe alto E uma escala 400 Aqui Se ele é mais Rugoso Ou se ele é mais Suave E aqui Qual que é o nível De distorção dele Não Tipo Eu quero que dê Para ver Os poros Então eu não quero Que seja um negócio Tão Absurdo Eu vou testar As dimensões Mas as dimensões São só as coordenadas Mesmo Só se ele é 3D 2D É Acaba que entre ele O Musgrave Eu não senti tanta Diferença Não Mas esse aqui Ele talvez me obrigue A fazer Um tratamento De escala de cinzas Para ele não afetar As cores Do meu Do meu modelo Se eu quiser misturar Ele com a cor Ali Então eu vou voltar Para o Musgrave Eu não precisava ter apagado Eu não precisava ter apagado Eu posso ter os dois Aqui É Eu posso ligar Os dois aqui E testar Cada um deles Antes De definir Qual que eu quero E aí No final do dia Faz pouca diferença Mas como eu estou Mostrando o uso De nodes Como eu estou mostrando O uso de nodes Deixa eu Complicar um pouquinho Esse aqui Eu vou deixar Esse Musgrave Aqui Eu não estou usando ele Mas eu vou deixar ele quietinho Aqui Tá Depois eu vou definir Qual que eu quero usar Eu quero misturar Essa Esse ruído Com essa cor Então Eu quero fazer uma mistura Ou seja Eu quero que a cor de um Afete a cor de outro E aqui Se eu colocar no valor de um Eu estou vendo só O node de baixo Se eu colocar no valor Eu estou só no node de cima E se eu colocar no meio Eu estou vendo Metade de cada um Só que eu não quero Perder a cor de baixo Então eu vou tentar Coisas como Se eu der Eu multiply O que acontece Entendeu E aqui Eu vou testar Os dois Ou seja Eu vou pegar O meu Tá Aqui eu vou pegar o fator Tá Para não ter que pegar a cor Eu vou pegar o fator E aqui Esse material Ele vai ser bem rugoso Ou seja Esse material Ele vai ser bem rugoso Se eu puder afetar A rugosidade dele Com Ou o bump dele O normal dele Com essa textura Talvez seja mais interessante Talvez em vez de afetar a cor Talvez eu queira afetar As variáveis Ou seja O objeto é todo de uma cor Mas o que faz ele ter Essa sensação de poro É que O meu noise Ele afeta Por exemplo Como que a rugosidade acontece No modelo Ou seja Ele fala que Algumas áreas são mais lisas E outras são mais rugosas E aí Nesse caso O noise Ele é uma escala de cinza Aqui Talvez esteja muito intensa Então talvez eu tenha que tratar O quão intenso é esse fator Ou seja Eu estou usando só o fator dele Então eu estou usando só Essa parte Para apagar o almost grave Eu vou me virar com esse aqui Vou deixar ele menos rugoso aqui Com menos detalhe E com a distorção em zero mesmo Não quero distorção Eu vou usar isso Para afetar A rugosidade Então O meu material A rugosidade é definida Por Por essas lacunidades Eu vou falar para ele afetar Normal também Ou seja Eu vou vir aqui No meu No meu vetor E vou pedir um bump E vou falar que Isso controla a altura Do bump Então Esse Ou seja Agora o meu objeto Ele tem A rugosidade E os poros De fato Afetando a superfície Só que isso aqui É um nível Muito baixinho Ou seja Show Então ele tem que colocar Debaixo demais Vamos pôr 0.11 Eu gosto Eu gosto Eu gosto do 0.1 Deixa eu pôr uma escala De De 300 Para ver Como que isso afeta O detalhe Está de 7 Eu vou para 5 A rugosidade Está em 7 0.7 E eu vou colocar Essa rugosidade Em 1 Talvez aqui Eu consiga uma Aí Eu nem preciso Dar uma escala Tão grande Fazer menos ainda Deixa eu só A coisa Ela está porosa Entendeu Esse aqui Ela está porosa E Obviamente Está afetando A cor de todo mundo Porque como eu disse Todo mundo Está sendo feito Do mesmo Do mesmo material Então Aqui O meu objeto Ele tem Agora Esse aspecto Poroso Obviamente Tem umas partes Que não Faz tanto sentido Ser assim Se ele fosse Todo de látex Faria sentido Quando você está Na dúvida Se a altura É 1 Se a altura É 2 Eu vou pôr 15 Eu estou satisfeito Por enquanto Com esse sistema De nodes Ou seja Esse aqui É um sistema De nodes Que me resolve Até agora E ele está Relativamente Simples Ou seja Está gerenciável Para caramba Ou seja Eu posso Inclusive reduzir O node Porque eu não estou Usando o mapping Para nada Mas eu vou Deixar ele aqui Porque o futuro É incerto O que eu sinto Falta São os gradientes Ou seja Os gradientes Que eu tenho No paranormal Esses gradientes Aqui Eu sinto falta Deles Eu posso Resolvê-los Pintando um Vertex Color Ou seja Pegando um modelo E acrescentando Aqui Na mistura de cor Um Vertex Color Ou eu posso Tentar achar Algum volume Do personagem Que faça isso Por mim Eu vou tentar Isso só porque Se eu fizer isso Automático Eu poupo Trabalho de pintura E sempre vale a pena Você tentar Poupar o trabalho De pintura Então aqui Entre Esses dois espaços Aqui Eu vou entrar Com Alguma informação De relevo Que eu possa Traduzir em cor Ou em valor Para fazer a mistura Com a minha cor base Então Os inputs Que eu vou pegar Vai ser a geometria Lembrando que na geometria Alguns valores Como o Pointness Só funcionam Nos cycles Ou seja Só vão funcionar Quando eu entrar No rendimento Dos cycles Então eles não vão ser visíveis E talvez eles sejam úteis O Pointness É um desses Que é super útil Porque ele fala Sobre os relevos Do modelo Mas eu realmente Só consigo ver ele Tipo No render dos cycles E aí Para fazer o render dos cycles Eu falei Que eu vou ter que iluminar Criar um Um espaço De cena iluminada Eu vou vir aqui Nos cycles E vou mudar A cor do meu Do meu mundo É O lag que dá Porque o cycles Ele puxa muito processamento Eu estou tentando evitar isso Mas se eu pegar o Pointness E adicionar ele Como Eu vou colocar um Eu vou converter as cores dele Para um gradiente coloridinho Para vocês Verem onde que ele está acontecendo Então Ele vai me dar Essas variações Deixa eu colocar uma lâmpada Verdamente ocluja Deixa eu colocar um sol Deixa eu colocar um sol aqui Só para Vou colocar um sol Bem mais forte que isso Na verdade Então O Pointness Eu Quero muito usar ele Porque ele me fala Aonde que estão Os pontos altos Do modelo E onde é que estão Os pontos baixos Do modelo Em geometria Então ele consegue Criar Esse Esse Gradiente suave Aqui Eu não acho que eu vou usar ele Para pele Na real Porque Aqui Ele está ressaltando muito O que que é a boca E o que que é a geometria aqui Isso não é tanto O meu interesse Mas para o cabelo Eu estou super interessado Ele vai me ajudar demais A fazer O reforço De onde está o relevo Do cabelo Então provavelmente Eu vou voltar nele Na hora que eu estiver fazendo O shader Que definiu o cabelo E ele ajuda demais também Ele serve como mapa de oclusão Também Ou seja Se você falar Mandar uma imagem disso Para Unity Você consegue usar como mapa de oclusão No geral No geral ele fica bem bonitinho Se eu sei que minha atmosfera Do jogo Vai ser Aqui eu vou voltar Para mostrar que ele não tem efeito Aqui Mas se eu sei que meus tons São puxados para o vermelho Então eu posso pôr Uma mistura de cor E eu vou dar um mix RGB Eu vou ver aqui Vou falar que ele Ele me ajuda a fazer Para definir áreas que estão desgastadas Áreas que estão arranhadas Ou seja Se você falasse Não Aqui Onde está esse tom Põe arranhado Porque Eu quero testar Um ColorDodge Overlay Overlay Que são esses Ficou legal também Né Aqui Tipo assim Qual Dessas misturas Que eu vou usar Vai variar muito De um De uma intenção Para outra Holy Mode E esse fator também Ou seja Você vai querer fazer O que É um fator Suave De uma mistura Forte Né Então Eu só queria demonstrar O Pointness Mas por enquanto Eu não estou Interessado demais Em usar ele Eu vou deixar ele Para o cabelo É E vou Deixar um mix Aqui Vou dar esse mix Daqui a pouco E eu quero pegar Por exemplo As normais Para colorir O objeto Né Então eu vou colorir A partir das normais E as normais São três Direções Né Então eu quero pegar Minha normal E minha normal Ela tem Valores de x De y De z Que vão estar definidos No canal de vermelho Verde E azul Então se eu separar A minha normal Se eu converter ela E separar ela Em r G E b Então O que eu vou ter Aqui É um Onde é que está O meu x Positivo Né Ou seja Aqui ele fala Sobre Onde que está O eixo x Aqui ele vai falar Onde que está O eixo y Ou seja É nas costas Do personagem É que eu Que eu vou Perceber Né Ou seja É Que y positivo Está aqui E y negativo Está para cá E se eu pegar Os tons De azul Por exemplo Eu vou Pegar O que é de baixo Para cima Né Então Eu vou estar Definindo O que é de baixo Para cima Esse aqui Ele pode ser útil Para fazer O tecido Olha como é que as sombras Do tecido Ficaram super Marcadinhas Aqui Como é que eu posso Usar isso Para poder definir A pintura do tecido Ou seja Esses gradientes Que eu estou Buscando Talvez eles venham De um eixo geométrico Todos esses eixos Aqui Ó Posição Mesma lógica Ele vai definir Para mim A posição Em x y z E eu consigo Separar isso Em rgb Né Então se eu pegar True Normal Mesma coisa Ele vai pegar E me dar Qual que é A normal De cada face Aqui no True Normal Vai ser Cada face mesmo Então ele vai ser Automaticamente Flat Né Eu vou pegar Tangente Só para testar Tangente Interessante Muito interessante Muito interessante Mas vamos lá Eu quero só Pegar isso aqui Tentar a vez Eu consigo Definir Um gradiente Melhor Então eu vou usar Uma conversão De ColorRamp Será que o Pointiness Para mim É o campeão Mas eu posso Falar que ele tem Mais áreas De Região clara Que a região Escura dele Não é necessariamente Preta Mas é tipo Um tonzinho Né E eu posso Vim puxando Isso para cá Né E porque Essa geometria Ela é Uma geometria Talvez eu consiga Fazer o que O mapeamento Dela Talvez eu consiga Reposicionar Aonde que Esse Z está Né Então Eu posso Colocar aqui Eu vou colocar Um menos Cinco Talvez Muito Menos Um Talvez Negativo Não seja Igual Ao que Eu quero É só Uma fração Eu vou Rotacionar Ele Também Ex Então Estou mudando A direção Do meu Eixo E mudando A relação De posição Dele Para poder Chegar Num espaço De Gradiente Que me Interesse Deixa eu Mudar A escala Dele Aqui Só Para Ah Esse aqui Interessante Esse aqui É bem Interessante Se eu aumentar A escala Eu consigo Suavizar Mais Ainda Essa gradação Estou Rodando Y Mas Quero Rodar Em X Então Eu consigo Definir Alguns Tons De Gradiente Para ele E misturar Aqui Se eu Quiser Ou seja Isso aqui É um É um Jeito De pensar A coisa Né Como eu falei O intuito De pensar Nesse Nesse Processo Feito Dessa Forma É Poupar Pintura Ou seja Uma vez Você configura Um Material E Você Tem Esse Controle Né Do tipo Todos os objetos Vão receber O mesmo Mesmo Acabamento Né Então Você Pintou Todos Uma V Só Né Enquanto Na Pintura Você Acaba Tendo Que Às Vezes Tipo Forçar Amizade Né Tipo Assim Você Pintar Um Por Um Então Você Fala Assim Ó Me Dá Prazo E Para as Coisas Para mim O Campeão É o Point Nesse Eu Ainda Acho Que Eu Vou Usar O Point Nesse No Final Das Contas Né Eu Depois Eu Quero Filmagem Sem Corte Né Mas O Aqui Eu Já Tenho Uma Ideia Interessante E Se Isso Aqui Falhar Vamos Supor Que Isso Aqui Fale Né É Então Em vez De Entrar Com Esse Mapeamento Todo Eu Vou Entrar Com Vertex Color Ou Seja No Caso Vertex Color Ele É Muito Mais Simples Porque Ele Vai Ser Um Node Só Aqui Mas Ele Demanda Mais Tempo Porque Eu Vou Ter Que Lá Na Pele E Pintar Esses Tons Que Eu Quero Adicionar Então Eu Vou Ter Que Pegar Esse Objeto E Para O Vertex Paint E Talvez Para Eu Poder Ter Vertex Oficiente Talvez Eu Tenho Que Dar Um Apply Nos Modicadores Porque Se Eu Chegar Aqui Para Pintar Por Exemplo Eu Quero Deixa Separar Os Objetos Que Eu Quero Só Para Ficar Mais Fácil De Entender É Rope Vertex Paint Aqui No caso Do Rosto E Eu Quero Pintar Por Exemplo O Coradinho Da Bochecha Se Não Tiver Vertex Suficiente Para Eu Fazer Isso Aqui Então Talvez Eu Queira Dar Um Apply Eu Vou Dar Um Apply Só Para Vocês Verem A Diferença No Caso Porque Eu Não Quero Pesar Meu Model Antes Da Hora Eu Vou Dar Apply Com 1 E Vou Voltar Com Outro Subdivision Surface De 1 Ou seja Eu Apliquei Só Um Nível Para O caso De eu Querer Ter Mais Espaço De Pintura Para Eu Quero Pintar Só Esses Inputs De Onde O Sangue Está Correndo Ou Por Exemplo Onde Eu Quero Que Tenha Um Sombreamento Talvez Por Exemplo Na Junção Aqui Do Pescoço Com A Cabeça Ou Atrás Da Oreta Geralmente A gente Quer Pintar As Áreas Que Tem Sangue Correndo Ou seja As Áreas Que São Mais Seria Sangue Percorrendo E Eu Quero Usar Isso Como Tratamento Corre Então Eu Posso Colocar Uma Cor Pura Aqui Ou seja Eu Posso Colocar Nesse Caso Aqui Eu Posso Colocar O Vermelho Puro Deixa Eu Colocar Com Uma Força Suave Aqui Né É Que Eu Posso Ir Pintando Também Tipo O Tanto Que Se Espalha Pra Lá E Pra Cá Assim Como Eu Posso Colocar Por Exemplo Tons Que Eu Considero Ser Mais Vou Vou Com Uma Força Maior Só Pra Se você Fizer Que Existe Uma Sensação De Profundidade Aqui Né Não Sei Se Eu Vou Usar Esse Tom Aqui No Olho Não Porque Minha Referência É Bem Mais Simples Que Isso Eu Não Quero Ficar Pintando Horas E Horas A Fio Não Então Vou Deixar Isso Aqui Mais Mais Clarinha Bem Mais A Mesma Coisa Em Outros Espaços Que Eu Considero Importante Então Vertex Paint Pra A Orelha Pra Parte Interna Da Orelha Né É E Eu Vou Colocar Por Exemplo Sei Lá Vertex Paint É É Onde Seria O Cotovelo Né Tá Bom Eu Posso Ter Mais De Um Vertex Paint Tá Ou seja Eu Posso Ter Mais De Um Então Se Eu Quiser Criar Um Novo Que Eu Vou Chamar De Mix Né Pra Criar Por Exemplo Uma 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 Oclusão De Sombra Né É Então Eu Posso Então Ou seja É Possível Somar Essas Coisas Né Acho que Vou Deixar Isso Aqui Deixar Isso Aqui Deixar Isso Aqui Não É Lembrando Que É Legal Padronizar Ou seja Se Eu Tenho Vários Objetos Né É Esses Nomes Aqui É Como Ele Vai Encontrar Esses Nomes Aqui É Como O É Como O Blender Vai Encontrar Esses É Esses Vertex Colors Então Esses Vertex Colors Então Se Você Não Nomear Talvez Fique Difícil De localizar Depois O Primeiro Pode Chamar Col Porque Se Você Tiver Usando Um Só Deixa Num Padrão Porque Você Não Tem Que Ficar Inventando Moda Não Mas Se Se Você Nomear Lembra De Nomear Toda A Pele Vai Receber Dois No Shader Então Talvez Todo Objeto Seja Interessante Ter Os Dois Mesmo Que Um Não Tenha Nada Porque Se Não O Brander Vai Sentir Falta Você Está Usando Uma Informação De Mas Esse Objeto Não Tem Essa Informação Então É Bom Você Padronizar Essas Coisas Mas Enfim Deixa Eu Vim Aqui No Shading E Vamos Colocar Esse Input Aqui Que É O Meu Vertex Color Então Eu Vou Adicionar O Meu Color Afetando Aqui Ou Ou seja Dando Um Color Dodge No No Modelo Color Dodge Não Vai Fazer O Que Eu Quero Porque Olha Como Ele Está Me Sacaneando Até Eu Não Quero Perder A Minha Cor Original Ou Seja Não Quero Afetar A Minha Cor Original Então Eu Quero Achar Um Método De Mistura Dessa Lista De Método De Mistura Que Faça O Resultado De Cor Que Eu Tenho Interesse Lembrando Que Eu Posso Variar O Fator De Mistura Eu Posso Variar A Intensidade Dessa Mistura Lembrando Que Às Vezes É Bom Passar Pelos Métodos Pelo Menos De Vez Em Quando Na De Sua Vida Para Você Ver Solução Diferente Se Tivesse Tentando Fazer Um Machucado Um Roxo Talvez Esse Método De Mistura Fosse Mais Interessante Eu Vou Tentar Um Overlay Para Ver Como Que Fica Vou Aumentar O Fator Aqui Mais Forte Vou Tentar Um Soft Light Meu Soft Light Eu Estou Mais Gostando Até Agora Lembrando Que Estou Fazendo Sangu Vermelho Rodando Numa Pele Roxa Na Pele Azul Vai Ficar Roxa É Só Vou Mostrar Mesmo Tipo Que Eu Possa Influenciar Essa Corzinha Tá É Eu Posso Por Exemplo Usar Sol Mix Também É E Transformar Tudo Que É Branco Em Alpha Eu Posso Na Verdade Falar Que O Fator De Mistura É Essa Cor Então Por Exemplo Deixa Eu Fazer Essa Gambiarra Aqui Só Porque Vai Ser Interessante É É Deixa Colocar Um Color Imp E Falar Aqui Esse Objeto Eu Não Fiz Alpha Eu Não Fiz Pintura Transparência Então Então Meu Alpha Vai Ser Total Branco Então Eu Não consigo Usar O Alpha Para Poder Fazer Controle da Mistura Mas Eu Consigo Pegar A Cor E Transformar Em uma escala De cinza E E Aí Essa escala De cinza Né Eu Posso Controlar A Força Dela E Eu Posso Inclusive Inverter Essa Essa Relação Aqui Ó E Falar Aqui Na Verdade O Que Eu Quero É Que Aonde Tem Essa Essa Cor Né Deixa eu Fazer Assim Eu Vou Fazer Isso Aqui Aonde Tem Isso Aqui Eu Quero Que O Vermelho Prevaleça Ou seja O Vetex Color Prevaleça E Aonde Tem O Branco Eu Quero Que O Né O O Azul Prevaleça Né Então Eu Vou Falar Que Essa Essa Escala De Cinza Aqui Deixa eu Jogar Lá Pra Cima Deixa eu Jogar Esse Polvo Pra Cima Só Pra Então Essa Cor Aqui Na Verdade O Que Ela Tá Fazendo É Afetar O Fator De Mistura Então Agora Ela Fala Que A Mistura Acontece De Acordo Com Isso Aqui Ela Não Tem Mais Aquela Gradação De Valor Então Se Eu Falar Que Eu Tenho A Cor Do Vértice E A Cor Da Minha Da Minha Paleta Eu Vou Colocar Meu Base Color Aqui Né O Que Ele Vai Fazer Ele Vai Deixar Vermelho Aonde Eu Coloquei Aqui Né Esse Vermelho Com Azul E Aí Eu Posso Controlar Esse Esse Essa Intensidade Aqui Ó Eu Posso Falar Que Nunca Chega A Preto Por Exemplo Ou Que Nunca Chega A Branco Né Então Eu Posso Falar Também Que Esse Tom De Mistura Ele Nunca Chega Numa Certa Intensidade Né Aqui Eu Quero Colocar Um Segundo Tom De Controle Que Eu Acho Que Ele Vai Ser Interessante Para Mim Eu Tenho Outras Formas De Gradiente Também Tá Então Então Se eu Quiser Por Exemplo Muito Se meu Desejo Muito For Prevalecer O Tom Da Cor Eu Consigo Ainda Fazer Esse Esse Controle Aqui Esse Espalhamento Lembrando Lembrando Eu Fiz Só Na Pele Tá Ou seja Meu trabalho Todo aqui É Na Pele Então Todas Outras Peças Que Não Tem Vertex Color Elas Não Vão Funcionar É O que Eu Falei Se Você Vai Ter Vários Objetos No Vertex Color Então Mesmo Que Ele Tenha Um Vertex Color Branco Ele Vai Ter Que Ter Um Vertex Color Lá Ou seja Eu Vou Ter Falar Por Exemplo Para O Rosto Aqui Que Ele Precisa De Um Vertex Color Que O Cabelo Precisa De Um Vertex Color Para Poder Então Deixa Pegar Aqui O Tronco Para Que Esse Shader Funcione Para Que Ele Não Reclame Da Situa Então Na Verdade Onde Tem Pele Eu Vou Querer Um Vertex Color E Esse Foi O Primeiro Material Né Ou seja Esse Foi o Primeiro Material Ele Já Me Atende Ele Já Me Atende Então Eu Vou Encerrar Esse Material Por Enquanto De novo Ele Não É Material Final Ele Atende Porque Ele Serve Como Exemplo Para Aula Mas Depois Eu Vou Fazer Isso Aqui Mais Bonitinho O Que Eu Vou Fazer Agora É Mostrar Aqui Para Os Outros Objetos Por Exemplo Cabelo Vou Vou Pegar Esse Cabelo Como Base E Eu Vou Criar Um Material Novo A Partir Desse Aqui Ou seja Vou Duplicar Isso Aqui Vou Chamar Isso Aqui Do Material Do Cabelo Por Exemplo Ou No Caso Que Metal Acho Que Metal Acho Vou Fazer Metal Acho Mais Interessante Né Então Eu Vou Eu Vou Duplicar Isso Aqui Mesma Coisa Só Porque A Parte De Cor Eu Quero Reaproveitar Esse Aqui Eu Vou Chamar De Metal Todos Os Objetos Que Tem Metal Eu Quero Que Sigam Isso Aqui Então Vou Pegar Por Exemplo As Velas A Lobo Esse Peitoral Aqui Né E Vou Falar Para os Objetos Selecionados Né Ter Link De Materiais Aí Por Exemplo Quando Eu Pegar As Velas Já Vai Estar Metal Aqui No Caso Do Metal Ele Não Recebe Essa Essa Teceira De Nois Não É O Que Eu Quero Ele Vai Ter Um Bump De Ele Vai Ter As Coisas De Mas Por Enquanto Eu Vou Tirar Toda Essa Influência Aqui Ó Toda Essa Influência Aqui E Falar Que Esse Objeto Ele É Metálico Ou seja O Metal Dele É 1 E E A Cor Dele É Meu Base Color Né Então Esse Objeto Agora Ele É Metálico A rugosidade Dele É Vai Definir Os Reflexos Talvez Eu Queira Criar Para A rugosidade Dele Arranhado Desgaste Então Talvez Eu Queira Vim Aqui Com Uma Textura Que Vai Afetar O Bump E Vai Afetar Isso Aqui Que É A Textura De Desgaste Então Eu Vou Fazer O Peças De Pele Eu Vou Selecionar O Que Eu Quero Que Seja Metálico Ou Seja Eu Vou Selecionar Quais Partes Que Eu Quero Que Sejam Metálicas E Vou Dar Assign Para Definir Né O O Material Metálico Então No Caso Dessa Dessa Parte Aqui Eu Vou Ter Dois Materiais No Objeto Né Eu Vou Ter O Material De Metal E Eu Vou Selecionar As Partes Que São As Partes Metálicas Né E Vou Dar Um Assign Do Metal Aqui E Quando Tratar O Metal Disso Aqui Eu Vou Ter Esse Espaço É O Cabelo Estou Considerando Ainda Se Vou Fazer Um Material A Parte Mas Eu Provavelmente Vou Querer Vertex Colors Por Por Enquanto Nele Porque Eu Não Quero Perder Minha Referência De Paleta Não Corrum Com a Mecha Branca Não Mas Vou Meter A Minha Paleta Básica Né E Provavelmente Tecido Vou Fazer O Mesmo Processo Mas Eu Vou Fazer Em Seções Separadas Né E Ou seja Eu Vou Fazer Várias Dessas Coisas Em Seções Separadas Por Enquanto Eu Vou Adicionar Htx Colors Nas Peças Todas E As Peças Que São De Metal Ou Um Aspecto Metálico Eu Vou Associar Elas Aqui Nómero Chega De Metal Mesma Coisa Vou Selecionar Isso Aqui Vou Adicionar Material De Metal Aqui Vou Dar Assign E Aí Vai Pegar Na Cor Vai Pegar No Processo Então Vai Lick Colors Nes Cara Na Verdade Não Ficou Ruim O Tecido De Látex Não Ele Não Ficou Ruim O Brilho De Ficou Super Interessante Na Verdade Talvez Eu Não Preciso Fazer Muita Coisa Aqui Não Talvez Essa Texturinha Que Eu Coloquei Talvez Ela Realmente Faça A Cobertura Dos Meus Detalhes É Preguiça Talvez Talvez Seja Preguiça Mas De novo Eu não Desgostei Disso Aqui Não Tá Uma Outra Coisa Que Eu Quero Lembrar Se Está Fazendo Isso Para Jogo Talvez Você Não Precise Fazer Os Gradientes Aqui Talvez Você Possa Esperar O Bake Para Fazer Esses Gradientes Ou Se Não Precisa Finalizar Toda A Pintura Aqui Tá Se A A Achando Muito Complicado A Achar Um Bom Jeito De Fazer Essas Misturas Então Talvez Você Queira Usar Um Outro Sistema Que É Pintar Mesmo No Final Ou Seja Talvez Você Não Queira Fazer Essa Volta Que Estou Fazendo Aqui É Eu vou fazer um tipo de mistura aqui, só para matar uma curiosidade minha. Eu sei que tem uma mistura de cor. Mistura de tom, talvez. Coisa que eu lembrei agora. Vai ficar na aula só porque... Eu posso entrar como alfa. Mas enfim. Eu vou encerrar essa aula por aqui porque ela já está a uma hora e dez. Então já é bastante coisa para fazer. Isso é parte do processo que eu estou fazendo nesse personagem, tá? Então... Vai ter os vídeos, igual eu falei, eu produzindo os... Deixa eu voltar para o meu mix. Vamos amarrar isso aqui. Vamos amarrar esse exemplo. É... Deixa eu voltar aqui o que era o meu... Minha configuração básica. Porque eu vou salvar. E eu vou encerrar esse... Esse modelo assim. Esse aqui é como eu estou encerrando o meu modelo aqui. Nessa hora. Né? E... Na sequência, o que eu vou fazer é gravar... É... O... O trabalho de fazer o metal. É... Mas aí eu não vou fazer a gravação do mesmo formato que esse. Não vou fazer seguindo o formato dos vídeos sem áudio. Que é... Eu vou mexer sem preocupação com o tempo. É a mesma coisa com o tecido. Ou seja, eu vou fazer o mesmo processo. Mas sem preocupar em ficar narrando. Né? E aí só preocupando em como que eu estou ligando os nodes. E como que... Fazer isso. Eu deixo o processo completo sem áudio. É... Publicado na lista de vídeos. Não sei darmos esse vídeo... Não sei se o nosso nenhum... Segue, não sei. A CIDADE NO BRASIL